Boa noite a todos, é com grande alegria que me reúno aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre este evangelho realizado pela nossa querida casa, Cefife, como todos sabem os evangelhos acontecem terça, quarta, quinta e sábados às 19h, mantendo essa nossa imantação mesmo que seja online, né? À distância. Então o evangelho ele é mais que um alimento para nós todos, né? Ele tem que ser o nosso manual de conduta, né? Um manual de instruções, assim, como devemos nos portar não somente um livro de cabeceira, né? O manual de vida, o evangelho. Então estou muito contente de estar aqui com vocês para a gente trocar um pouco, né? Algumas figurinhas sobre o tema de hoje, que é fé. Então vamos nos colocar agora em posição de prece. Relaxar, respirar profundamente, pedindo a espiritualidade amiga, os nossos amigos espirituais que coordenam todos os trabalhos desta casa, que estejam conosco, nos intuindo, nos guiando, mostrando as melhores palavras e nos dando discernimento para absorver todas essas palavras de vida eterna, deixadas pelo nosso irmão amoroso, o Cristo, que humildemente esteve conosco para nos ensinar a viver e a amar. Te agradecemos, Mestre Jesus, essa grande oportunidade bendita de aprender as tuas palavras de vida eterna. Seja conosco neste momento, Senhor Jesus, que assim seja. Então, o tema que hoje nós vamos tratar aqui, aprender juntos um pouquinho mais, é sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, capítulo 19, item 11. Então o título já nos diz, né? A fé, mãe da esperança e da caridade. Boa noite pessoal, Lely, boa noite a todos que estão falando Boa noite aqui para mim. Então temos aí uma trindade, né? Fé, esperança e caridade. É uma trindade inseparável, né? Eu não consigo ter fé, vivenciar a fé, se eu não ter esperança do verbo ou esperançar, né? De obter, e se eu não estou envolvido, imbuído de mãos a massa na caridade. Então o evangelho nos diz que é uma trindade inseparável. Começa assim, né? O evangelho, instruções dos espíritos. A fé para ser proveitosa tem que ser ativa, não deve entopecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar ativamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então a fé, aqui nos diz, né? Mãe de todas as virtudes e que ela tem que ser ativa. Fé ativa. Caridade. Eu não posso estar fechado num conceito, né? Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, se eu não estou operante no trabalho do bem. Se eu não estou em ação, a fé, ela pede ação, a caridade pede ação. A esperança também, temos que nos movimentar para ser pessoas de fé, esperançosas e praticando a caridade. Por isso que diz aqui, é a mãe de todas as virtudes. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Por que será que o Espírito nos diz isso, né? Eu consigo, se eu tenho fé, aquela fé mesmo vivida, sentida, eu vou ter sempre esperança. Esperança e confiança, né? De que tudo concorre para o meu melhor. E eu tendo fé e esperança, eu vou estar na caridade. Porque o bem, só é o bem quando é o bem para todos e não somente para mim. Então, o verdadeiro homem, né? Pessoa de fé, ela, dessa fé, decorre a esperança e a caridade. A confiança na providência divina. Eu tenho fé, eu confio, eu estou em comunhão, em plena comunhão com Deus. A fé, a prece, estabelece essa plena comunhão com o Pai. E quando eu estou em plena comunhão com o Pai, conectada com o Pai, eu sinto a esperança e sou caridosa. Eu coloco a mão na massa. Eu ajo porque a fé precisa ser raciocinada e ela precisa estar em ação. Eu creio, eu confio, eu tenho esperança e eu trabalho arduamente no serviço do meu irmão. Aí diz, como eu disse no começo, essas três virtudes são uma trindade inseparável. Eu não consigo separar a fé da esperança e da caridade. Aqui tem uma notinha no evangelho que diz que a doutrina tem como coroa do seu corpo doutrinário a iluminar a cabeça cristã a coroa da fé. Comando o edifício espírita, a arte sublime da fé coloca o aprendiz do evangelho, nós todos, diante do instrumental mais perfeito para o relacionamento com Deus e sua expressão fenomênica. Então, olha aqui, esse instrumental mais perfeito para o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, a fé deve estar como coroa aqui para todos nós que nos dissemos cristãos. Porque se nós chamamos Jesus de mestre, somos seus discípulos. E para ser seus discípulos, para sermos cristãos, temos que estar seguindo todos os seus preceitos, ou pelo menos tentando. No tentame, pelo esforço, o livro dos Espíritos nos diz, né? Estamos sendo analisados pelo nosso esforço. O que eu estou empenhando para ser melhor? O que eu estou empenhando para viver o evangelho? Deixar, tirar o evangelho da estante, né? Da minha mesinha de cabeceira e aplicá-lo no meu dia a dia. Porque eu tenho que viver o evangelho, o meu dia a dia. Em todas as minhas ações, como homem no mundo. Eu preciso aplicar o evangelho em todas as minhas ações, como homem no mundo. E a fé cerceia tudo isso. Continua aqui no evangelho, né? Não é a fé que dá esperança de viver cumprir as promessas do Senhor. Pois se não há fé, o que esperar? Então, se eu não tenho fé, se eu não creio, eu espero o quê? A fé é inata em todos nós. E ela precisa ser abrasada. Eu tenho que cutucar a minha fé, colocá-la à prova a todo momento. Porque, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo, né? Essa grande diversidade, esses acontecimentos, é que somos convidados a dar o nosso testemunho. Como espíritos, espíritas que somos, como cristãos. Este é o momento. Jesus nos falou, homens de pouca fé. Até quando estarei entre vós? Ele disse isso. Então, a pergunta é, eu quero ser um homem de pouca fé? Ou eu quero crer a todo momento que tudo está correto? Eu tenho fé que essa embarcação terrena não está desgovernada? Eu tenho fé que Cristo é esse grande governador planetário a guiar esse planeta? Eu tenho fé que tudo que está acontecendo agora, no caso da pandemia, seja para um bem maior, para uma movimentação de que o planeta esteja necessitando, de que eu necessito? Eu tenho fé? Se eu tenho fé nisso, eu tenho esperança. E eu consigo praticar a caridade a todo momento. Ele continua assim. Não é a fé que dá o amor? Se não há fé, que reconhecimento se tem e, consequentemente, que amor? A fé nos proporciona exercitar esse amor, junto com a comunhão com o Pai e a comunhão com os meus irmãos que estão comigo a caminho. Todos nós estamos aqui no núcleo familiar, na casa espírita, no trabalho, estamos a caminho, uns com os outros, lado a lado. E a fé nos propicia essa grande oportunidade de praticar o amor. No evangelho, tem um estudo também que diz, amai, amai muito, amai bastante. Eu amando, eu tenho fé. A fé movimenta esse amor universal. Não um amor de um para um, um amor universal. Crendo verdadeiramente que todos somos irmãos, filhos amadíssimos de um Pai tenro, amoroso, que quer sempre o nosso bem. Eu tenho fé de que estou num planejamento recarnatório que foi minuciosamente preparado, desenhado, projetado para mim, com um plano divino, para que eu vencesse. Se eu não venci, é por causa das escolhas equivocadas. E não porque estava escrito lá que eu ia falir. Então, amor, maior exemplo de amor do Pai para conosco, é o planejamento recarnatório. Maior exemplo de fé de Jesus, espiritualidade para conosco, é o planejamento recarnatório. Eles depositaram a fé em nós. E nós precisamos corresponder a isso, tendo fé, crendo, mas não ficando parado. Agindo, né? Olha, eu tenho fé de que vai aparecer, vai nascer um pé de feijão. Não. Eu tenho fé que eu vou conseguir, de alguma maneira, aprender a cultivar esse pé de feijão e ele vai crescer e vai me alimentar, certo? Continuando. A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Essa regeneração, não podemos ler apenas como a regeneração planetária, mas a minha regeneração. Cada um de nós precisamos nos regenerar para estar participantes dessa regeneração que o planeta Terra está sofrendo há muito tempo. Diz aqui, conduz o homem, né? Desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem. Então, se eu estou verdadeiramente em fé, em prece, conectada com o Pai, eu vou vibrar amor, eu vou vibrar bondade, eu vou vibrar caridade. Eu não vou julgar. Eu não vou ser maledicente. Eu vou implantar o reino de Deus aqui, limpando todo o terreno das minhas sensações doentes, essas ervas daninhas, para deixar a fé que está ali, nata, florescer e coroar-me como espírito, porque somos espíritos. Continua aqui. É pois necessário, olha, uma recomendação. É pois necessário que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mínima dúvida vem perturbá-la, que será do edifício construído sobre ela. A nossa fé tem que ser forte e durável. O que quer dizer isso? Que ela será inquebrantável diante de uma tempestade, que eu posso chamar agora de pandemia. Que ela vai ser inquebrantável diante de um desemprego, diante de uma separação, diante de uma doença gravíssima. Se ela for forte e durável, esse edifício nós, como espíritos, não entraremos em ruína. Porque o terreno da fé está sólido, forte. Quem trabalha com construção, sabe que o alicerce de uma obra é a parte mais importante de uma construção. Tem que ter material de boa, excelente qualidade. Tem que ser uma obra bem calculada, bem planejada e bem executada. Executada. O alicerce tem que estar sólido para que tudo que floresça acima dele não caia em ruínas, numa primeira ventania, num primeiro tsunami, né? Que aparecem na nossa vida, em formas de que eu já disse aqui, doença, desemprego, tristeza, permissão para depressão. Se a fé estiver forte e durável, não irá ruir as nossas estruturas espirituais. Ele continua. Levantai, por conseguinte, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e os sarcasmos dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Fundações inabaláveis na confiança, na providência divina, na esperança, na alegria, na indulgência, na benevolência. Essas virtudes que talvez não tenhamos na sua totalidade, aí 100%, mas eu consigo ter 5%, 10%, eu tenho que fazer essa reflexão, essa análise íntima, colocar o holofote para mim, não para o meu irmão, a análise é minha, e ver quantos porcentos eu tenho dessas virtudes, para construir a minha base, a minha base, e amparar a minha fé. Então, se eu tenho medo, eu tenho que construir a confiança. Se eu tenho desespero, eu tenho que construir a calma. Se eu estou triste, eu tenho que construir a alegria. Tendo fé, o homem de fé consegue vencer essas vicissitudes que estão, estavam, estão e estarão conosco na nossa jornada terrena. Continua aqui. A fé sincera e entusiasta é contagiante, comunica-se aos que a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, ao passo que a fé aparente só tem palavras sonoras, que deixam frio e indiferente quem a escute. Eu vou citar aqui um filme, não é espírita, é evangélico, mas a mensagem é linda. Por que não? Chama Talento e Fé. Fala dessa fé forte, sincera, entusiasta, e que contagia o outro sem ferir. Porque eu tenho que ter uma fé entusiasta, contagiante, mas eu tenho que respeitar para aqueles que me cercam. Eu tenho que respeitar que o outro pensa diferente de mim, que está no estado evolutivo, diferente do meu, que não tem a capacidade de compreender da maneira que eu estou compreendendo e vivenciando, sentindo e exemplificando essa fé. respeito. O respeito também é uma virtude. Então, quem quiser ver esse filme, chama Talento e Fé, não sei que plataforma ele está disponível, tá? Mas é maravilhoso. Tem um outro filme também que se chama Superação, Milagre e Tafé, também não é espírita, mas a mensagem é linda, linda. E vejam também os filmes do Chico, né? Que exemplo de fé, de paciência, de benevolência que Chico tinha. Um grande exemplo. Francisco de Assis, Espírito Iluminado, grande exemplo de fé, de entrega, de comunhão com Deus. Paulo de Tarso, depois da sua conversão, ele diz, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Comunhão com Deus, fé absoluta e confiança na providência divina, no Cristo. Continua aqui. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que ela seja dada aos homens. pregai pelo exemplo das vossas obras, para que eles vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que eles vejam a confiança que fortifica e põe as criaturas em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, eu tenho que pregar a fé através do meu exemplo. e não falando para o outro, a fé é isso, tem que fazer isso. O meu exemplo, a minha postura, o outro verá a minha postura. O meu exemplo, estou mostrando a minha fé, pregando a fé através do exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito, através da minha esperança inquebratável, aquela esperança inabalável, quem está comigo, nossa, mas, olha, que exemplo de esperança, não se abala, exemplo. e nos 45 do segundo tempo acreditar que é possível, que vai dar certo, que está tudo certo, né? Para que vejam que a confiança fortifica a esperança inabalável para que eles vejam a confiança que fortifica e põe as criaturas em condições de enfrentar todas, todas, todas as vicissitudes da vida. O Espírito não diz essa ou aquela, ele diz todas, todas as vicissitudes da vida, tá? Então, é importante que tenhamos essa consciência aqui, né? Essa consciência da fé inabalável que nos dará esperança, né? Confiança para enfrentarmos todas as vicissitudes da vida. Porque as vicissitudes, elas estão aqui conosco, né? Eu tendo fé, eu não tendo fé, não tendo confiança, não tendo esperança, eu vou ter que passar por essas vicissitudes. Mas com fé, com confiança, com esperança, eu passarei melhor por essas vicissitudes, eu terei boas intuições, eu terei mais alegria, estarei mais apacentado. O fardo, parece que ele vai estar cheio de plumas e não pedras, porque eu vou estar envolvido pela fé, pela esperança, e tendo oportunidade de ser caridoso. Porque sendo caridoso, eu estou alimentando o meu espírito de energias boas, de virtudes, de amor. Então, é só a vantagem, só estou vendo vantagem aqui, tendo fé. ele continua aqui. E ele é imperativo, né? Olha só. Tem de pois, tem de pois, fé em tudo que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em seu raciocínio. Tem fé em tudo que ela tem de bom e de belo. Eu preciso crer, eu preciso ter fé em tudo e em todos. Eu já ouvi muitas vezes, eu perdi a fé no ser humano. Não concordo. Porque o que o outro faz é parte do outro. O que eu estou fazendo com que eu recebo do outro é que me cabe administrar. Ok? Então, eu tenho que ter esses olhos de fé para ver a bondade, enxergar o melhor, enxergar uma oportunidade diante daquele cenário que não parece muito adequado. Mas é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de exercício, uma oportunidade de testemunho da fé. Estamos vivendo isso hoje. Uma grande oportunidade de termos, de darmos testemunho da nossa fé. Confiar e agradecer. Paulo de Tarso, a tudo dá graças. A tudo dá graças. No começo da pandemia, quando começamos com as nossas lives, né, online, alguns reclamavam, ah, eu quero, eu quero estar na casa, eu quero... Estamos melhores do que os primeiros cristãos que tinham que se esconder nas cavernas para ouvir as palavras de vida eterna. estamos aqui online, no conforto da nossa casa, no conforto do trabalho, não conseguimos assistir ao vivo, podemos assistir gravado, estamos em vontade, precisamos manter a nossa fé de que tudo isso é preciso no momento. E temos que agradecer o que temos, tudo o que temos, a tudo dá graças, isso é uma demonstração imensa de fé, a tudo dá graças, às necessidades do graça, aos tremores, aos tsunamis externos e internos, darei graça e pedirei ao Pai discernimento, né, inspiração para vencer, superar, ultrapassar, transpor estes momentos, essas dificuldades, trabalhando no bem. Ele continua, não admitais a fé sem comprovação, filha cega da ignorância, a fé é raciocinada, nós espíritas, desde o começo que estudamos a doutrina, temos que raciocinar, não aceitar por aceitar, raciocinar, pensar, assimilar, faz sentido para mim? Faz sentido isso? Ok, absorva. Amai a Deus, olha isso, falei no começo, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas, segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos mostramos e dos meios que vos damos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecer, os milagres são obra da fé. Então, amai a Deus, mas por que o amais? Porque ele é criador de tudo, bom, justo, misericordioso, porque ele me deu essa oportunidade bendita de estar aqui novamente num outro corpo físico para quê? Para vencer os meus vícios morais e para aprender a construir sentimentos, para amar, para construir aquilo que eu preciso como espírito. Deus é perfeito, maravilhoso, cria um universo imenso, povoado e cria o tempo todo. Poxa, eu amo Deus por isso. Só pela oportunidade de estarmos aqui já é um motivo, né? Eu creio em Deus, mas por que que eu creio em Deus? Né? Então, a ideia de crer em Deus é uma ideia que já também é inata, mas eu tenho que compreender, eu creio em Deus por tudo que ele me oferta, pela sua misericórdia infinita, sua bondade infinita. Eu creio em Deus porque Jesus trouxe, mostrou, apresentou esse Deus bom, misericordioso, amigo, justo, que não condena, não castiga, não pune. É um Deus que educa através da lei da causa e efeito, ação e reação e nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, porque cada vez que um de nós erra, desliza, faz uma escolha equivocada, Deus já abre um caminho aqui do lado de misericórdia para que consigamos percorrer esse caminho numa outra oportunidade reencarnatória. E ele fala aqui, olha, é, segui os nossos conselhos dos espíritos, né, a fim de que vos mostramos e dos meios que vos damos para atingir-lhes. Crede e esperai sem desfalecer, os milagres são obra da fé. Crede e esperar sem desfalecer. Tem uma lição, até deu uma palestra sobre isso, nunca desfalecer, Emmanuel, nunca, em tempo algum, devamos desfalecer. e a fé forte, firma, robusta, construída, né, num alicerce bem planejado, ela não nos permite desfalecer, mesmo em dias nublados, tempestivos, angustiantes, que não conseguimos ver perspectiva alguma, se a nossa fé estiver forte, firme, bem construída, eu conseguirei ver um raio de sol, eu conseguirei perceber que atrás dessas nuvens, desse dia nublado, chuvoso, tempestivo, o sol está brilhando ali atrás daquelas nuvens. E a misericórdia de Deus está ali também, porque aquilo que eu estou vivenciando tem algum fundamento, é para o bem maior. Mesmo que esteja acontecendo através de uma escolha equivocada que eu fiz, eu terei oportunidade de recomeçar, de refazer, ainda que reconcilia-te com teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele. Então, pensar que a fé é esse filtro, essa lente que nos mostra o sol radiante através do céu acinzentado, nublado, tempestivo. Todos os milagres são obra da fé. Então, tudo a gente pode dizer que seja um milagre da criação. estarmos aqui uma vez mais, um milagre dessa oportunidade de Deus, uma flor desabrochando, é o milagre da criação. Estarmos convivendo, tendo oportunidade de amar aquele que em outra existência foi um adversário, que eu maltratei, judiei, eu estou tendo nessa vida oportunidade de amá-lo ou de me amar. Então, que não esqueçamos em tempo algum essa trindade inseparável. fé, esperança e caridade. Aqui eu vou ler uma outra notinha muito rápido, tá? A fé é reforma íntima. Vamos falar em nosso terreno, o lofote para mim. A fé remove os vícios, defeitos, atua sobre o caráter e suas deformações, levando o homem a superar-se. a fé humana e divina coloca o homem às suas escolhas. Em ambas temos subentendido o conceito de força que aplica em realizar ou conquistar um objetivo, seja ele terreno ou celestial. Vou ler novamente só esse pedacinho. A fé é reforma íntima. A fé remove os vícios, defeitos, atua sobre caráter e suas deformações. A fé modeladora nos ajuda a vencer todos os nossos vícios morais e nos ajuda a construir os sentimentos e é isso que viemos fazer aqui. Os dois objetivos de estarmos reencarnados vencer os vícios morais, as sensações doentes e construir sentimentos que não conseguimos construir nas vidas passadas. Então, a fé, essa coroa a brilhantar, a nos cercear na nossa jornada, que tenhamos muitos e muitos momentos de fé, que tenhamos oportunidade de exemplificar e testemunhar a nossa fé. E se ela está uma lampadinha bem fraquinha, eu vou soprando para ela crescer, porque ela está aqui. Pode ser uma lampadinha, já nascemos com essa lampadinha. Então, eu preciso alimentar essa lampadinha para que ela cresça, cresça, cresça e, de repente, que Sá se torne um farol iluminativo. Então, eu vou alimentá-la com sentimentos nobres, com confiança, com esperança e trabalho, meu bem. Que Jesus esteja conosco, amigos. É isso que eu trouxe para vocês essas singelas reflexões. Eu gostaria que todos relessem capítulo 19 e tem 11. Façam como eu, escreva, anote, meu evangelho é todo anotado, tem asterisco, tem, está pintado, está anotado, porque esse livro aqui tem que estar aqui, em simbiosem conosco, no nosso coração. Ok? Vamos fazer a nossa prece agora, para fechar o nosso estudo. Vamos nos colocar novamente em posição de prece, mantendo os nossos corações abertos, para que a espiritualidade amiga consiga derramar sobre nós todos os seus efluvios iluminativos, reparadores, restauradores. Que tenhamos, Senhor, cada vez mais uma fé robusta, forte, iluminada, consciente, aberta e generosa. Senhor, não permitem em tempo algum que escorreguemos pela desconfiança, pela tristeza, pela falta de fé. Senhor Jesus, se a nossa fé é apenas uma lampadinha neste momento, te rugamos e te pedimos que nos mostre o caminho para que consigamos acender e ampliar a nossa fé e que a nossa fé seja contagiante, Senhor, através dos nossos atos, dos nossos exemplos, das nossas atitudes, do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir. Te agradecemos, Senhor, essa grande oportunidade bendita, essas benesses que jorraram do plano espiritual até nós, mudando todos os influxos do nosso organismo físico, perispirítico e espiritual, equilibrando todas as nossas energias e que consigamos, Senhor Jesus, estender essas energias a todos que nos cercam ao ambiente que nos encontramos. Senhor Jesus, que os vossos anjos amparem o nosso ideal e ilumine o nosso caminho nessa grande oportunidade que a tua misericórdia nos concede mais uma vez. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, Mestre. Que a tua paz seja nossa paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. muito obrigada, queridos amigos, que a espiritualidade amiga, que a luz do Mestre Jesus permaneça com cada um de vocês em vossos lares, em vossos trabalhos, não somente hoje, mas todos os dias da nossa existência. Muito obrigada. Até mais. Tchau.